Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma listinha de 10 livros que você vai conseguir ler em apenas um dia. Está chegando o Natal, está chegando o final do ano, está começando o novo ano e a gente gosta de fazer aquelas metas de livros para a gente ler e eu acho que é importante a gente fazer essas escolhas também dos livros que dá para ler em apenas um dia. Eu fiz uma seleção de livros aqui diferente do que vocês já devem ter visto por aí, talvez alguns se repitam, outros não, mas são livros que eu tomei como base da minha experiência que eu tive esse ano ou em épocas passadas e livros também que eu pretendo ler, livros curtinhos que eu pretendo ler muito em breve, livros que eu adquiri ou recebi, enfim, eu pretendo ler em 2019. São percepções nossas aqui do nosso canal, são diferentes dos tradicionais que você já viu aí, eu espero que sim e são recomendações muito boas que eu vou trazer para vocês. Se liga aí logo depois da vinheta. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Não estranhe aqui um pouquinho com a luz aqui, porque hoje eu estou gravando à noite, o meu dia está bastante corrido, mas vamos começar esse vídeo que vocês não estão aqui para saber da minha agenda, e sim dos 10 livros que eu vou indicar. Eu vou começar por um Franz Kafka, haha, mas não é a metamorfose, é carta ao pai, todos esses vídeos que você já viu aí, essas listas que saem no jornal, com certeza indicam a metamorfose, mas eu vim com uma bem diferente, que é carta ao pai, ele pega o senhor Herman Kafka aqui e detona com o pai dele, o Franz Kafka, e o cara é tão genial que numa carta ao pai dele, ele transforma em nossas principais obras do século XX, e aqui ele destrincha toda a relação com o pai dele, esse é um livro que eu quero ler em 2019, eu ainda não li, e geralmente as pessoas falam que é a metamorfose, a metamorfose, mas esse aqui é um clássico tão grande, tão gigantesco quanto a metamorfose. Aliás, é difícil encontrar alguma coisa que o Kafka escreveu que não seja genial, ou clássico, ou tenha se tornado clássico depois, enfim. E Kafka é um dos caras que eu pretendo ler bastante em 2019, quem sabe até a obra inteira, porque são livros relativamente pequenos, são densos, mas dá pra ler num dia com certeza, se você desligar o seu celular e se afastar um pouquinho das notificações de WhatsApp, com certeza você vai conseguir ler. A minha segunda indicação é em literatura alemã também, inclusive em literatura alemã tem bastante aqui, é o Michel Courras, Courras, eu nunca sei a pronúncia desse, Michael Courras, eu nunca sei a pronúncia desse livro, do Henrik von Klaas, que é um clássico da literatura alemã. Esse aqui eu li esse ano, e não cheguei a fazer vídeo, mas quem sabe eu consiga gravar um videozinho pra ele, eu sempre fico devendo a gravação desse vídeo, e é o cara que se encontra ali injustiçado, porque o Estado pegou, o Estado provinciano alemão, tomou dois cavalos dele e ele tenta se vingar dessa injustiça, e é uma novelinha absurdamente bem escrita, um verdadeiro clássico dessa coleção aqui, Fanfarrões, Libertinas e Outros Heróis, que a gente leu em leitura conjunta num grupo de WhatsApp nosso, que eu já falei até aqui no vídeo, que a Roberta organizou. E a terceira indicação também é dessa mesma coleção, esse livracinho aqui, A Senhorita de Scuderi, do E.T.A. Hoffman, também literatura alemã, pra vocês verem, como eu fui bem influenciado esse ano, esse aqui é até mais curto que o Michel Courras, que é uma literatura incrível, eu já fiz vídeo pro canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima. A primeira história policial, narrativa policial da literatura alemã, E.T.A. Hoffman é um dos caras que eu realmente pretendo conhecer mais a obra dele, e é um excelente pontapé, é um livro com sarcasmo e ironia, apesar de ser um thriller meio policialesco, de tentativa de descobrir quem é um assassino, ele tem umas sacadas, umas tiradas bem sarcásticas, realmente, e fica a minha recomendação como o terceiro livro pra você ler em um dia, você vai estar lendo literatura de altíssima qualidade em pouco tempo, e ficam essas recomendações. E já emendando aqui, eu já emendo a quarta indicação, de livro para ler em um dia, o Quebra-Noses, nas duas versões, a versão clássica, do Alexandre Dumas, e a versão original, do próprio E.T.A. Hoffman, que dizem que é melhor, inclusive, do que a versão clássica, que é mais conhecida, por adaptações do teatro, da Disney, da Brother, enfim, e foi lançado aqui pela Clássico Zahá, agora no final do ano. Esse livro tem 300, assim, ele é até gordinho, é o mais gordinho da pilha, ele tem 300 páginas, mas ele é de bolso, é pequenininho, e tem diversas ilustrações, praticamente todas as páginas têm ilustrações, então, facilmente, se você sentar em uma bela manhã de domingo, você consegue fazer a leitura desse livro em um dia, ele é bem tranquilo, bem fácil, inclusive, dá pra indicar para os seus filhos aí, uma literatura infantil juvenil também, pra todas as idades, na realidade, e é um clássico, é um clássico, com adaptação também do musical do Tchaikovsky, enfim, eu até falei nele nos stories, fiquei devendo a leitura, ainda não li, mas vou ler, justamente por causa do Hoffman. A minha quarta e a quinta indicação de livro são duas autoras nacionais contemporâneas, a primeira delas que eu indico aqui é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, é um livro que tem feito um certo sucesso, ganhou recentemente o Prêmio São Paulo de Literatura, e é um livro que realmente, apesar da densidade dele, que aqui conta a história de uma garota dos oito aos cinquenta e dois anos de idade, eu também fiz vídeo pro canal, foi um dos primeiros vídeos do canal, apesar dessa densidade, de uma vida carregada cheia de dramas, e desilusões e decepções, é um livro que, eu acho que o intuito, o estilo da Aline Bay, é um estilo bem próprio, eu acho que foi feito realmente pra se ler num dia, numa sentada, e eu acho que o impacto desse livro é justamente esse, de se ler em um dia. Essa foi uma leitura que eu fiz esse ano, como eu falei, tem vídeo aqui também no canal, dá uma procurada. E o outro livro de literatura nacional, que eu indico, é o Interrompidos, da Ale Mota, é um livro de mini contos, com fotografias da própria autora, e eu recomendo também, pra quem gosta de contos, é um livro bem interessante, bem instigante, que dá pra ler numa sentada tranquilamente, tem pérolas bem interessantes aqui, tem textos muito bons, e é uma autora que também está despontando aí, lançado pela editora Reformatório. Outro livro que eu indico, entre os dez, é esse clássico russo do Tolstói, então aqui, se você quiser ler uma novelinha clássica, talvez a maior novela da literatura russa, tem muitas novelas do Dostoyevsky, também que eu indico, tem várias aqui, eu posso fazer um segundo vídeo, só indicando essas novelas, mas eu acho que essa aqui, é a melhor, porque ela serve como introdução, pra literatura russa, caso você nunca tenha lido nada, assim, dos grandes clássicos russos, e aqui o Tolstói faz um balanço, aqui desse personagem, o Ivan Illich, um homem de alta classe, como praticamente todos os personagens do Tolstói, são sempre da nobreza da sociedade russa, e faz um balanço, já convalescendo ali nos últimos dias, nos últimos momentos de vida, e ele faz um panorama do que foi a sua vida, tem a tradução do Boris Janneidman, Coleção Leste, esse aqui, pra quem quer começar a ler os livros da Coleção Leste, eu indico esse, Literatura Russo, Tolstói, esse é o livro mais indicado, que eu recomendo realmente, e facilmente você vai ler uma grande novela da literatura universal, em apenas um dia, então, mais uma recomendação aqui pra vocês, outro livro que eu faço também, que é bastante clássico, e eu li esse ano, e quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu não canso de falar dele, é o Deserto dos Tártaros, do Dino Busatti, escritor italiano, que foi jornalista do Corriero della Sierra, e também é um livro que dá pra ler em uma sentada, eu praticamente li em dois dias esse livro, eu devorei, é o livro preferido do Antônio Cândido, o Antônio Cândido, todo dia 1º de janeiro, ele fazia a leitura desse livro, e isso significa muito, da importância da mensagem desse livro, do que é esse livro, e aqui conta a história do jovem oficial, o Frederico Drogo, que vai ao Forte Bastiani, empolgadíssimo pra servir no exército, pra lutar contra os tártaros, mas na realidade a guerra nunca chega, o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e a vida do Giovanni Drogo também vai passando, então é um livro que tem uma certa metáfora, no sentido do tempo, no sentido da vida, eu já fiz vídeo pro canal, vou deixar aqui também, o card aqui nos comentários, e vamos pra nossa nona indicação, que é esse livro, esse terror psicológico, um thriller psicológico, um drama psicológico, do Henry James, A Outra Volta do Parafuso, que conta a história da professora, que vai cuidar de duas crianças, numa propriedade abastada, e se vê a volta com os outros moradores da casa, que são os antigos donos, então o Henry James faz aqui, uma narrativa espetacular, que é um clássico da literatura americana, e eu super recomendo esse livro, também, se eu não li um dia, eu li em dois, mais dá facilmente pra sentar e ler esse livro, você vai ter lido um grande clássico, um grande livro realmente, e espetacular, espetacular. Não cheguei a fazer vídeo pro canal, mas pode ser que role logo agora em janeiro, já está nos meus planos, falar desse livro aqui. Pra fechar a nossa listinha aqui, eu trouxe uma biografia, porque geralmente não tem biografias assim, mais curtinhas, que você tem pra ler num dia, mas eu encontrei uma biografia, que eu pretendo fazer a leitura também, muito em breve, do nosso grande compositor, nosso herói Belchior, é um livro de 200 páginas, tem muitas fotos, e tem uma narrativa bem tranquila de ler, uma biografia bem tradicional nos seus moldes, e eu acho que fica essa indicação, porque varia um pouco, é de um cara fundamental pra cultura brasileira, pra arte brasileira, pra música popular brasileira, e serve pra você conhecer a obra desse grande músico, e serve também como uma leitura ótima aí, pra você ler uma biografia de um grande artista, em apenas um dia. Então eu trouxe, quis variar um pouco, trouxe coisas que eu li esse ano, trouxe coisas da minha estante, assim que eu pretendo fazer leituras de livros que eu não li, fui um pouco mais pra uns clássicos, talvez lá do B aqui, do Kleist, do Hoffman, até mesmo do Kafka, que o Cartão Pai também, apesar de ser um livro conhecido, não tá entre os mais badalados, como Castelo, Processo ou Metamorfose, e trouxe também duas autoras contemporâneas, que eu admirei muito, que eu gostei muito esse ano. Então é isso pessoal, fica a minha dica aí, desses vídeos que eu estou fazendo aqui, especiais pro final de ano, pro Natal, e tem mais coisas chegando, tem mais novidade, próxima semana, sexta-feira vai ter vídeo também, até o final do ano, vai ter vídeo, dois vídeos por semana, aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve ainda se não está inscrito, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo, mais dicas que você quer ver de livros, pra eu ler em um dia, e é isso aí pessoal, tchau.